Senhor Jesus, por intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todos os santos e santas, eu quero pedir a Ti, por todas as pessoas enfermas, por todos os doentes, eu apresento agora cada um desses meus irmãos e minhas irmãs, e crendo no Teu poder, crendo na Tua bondade, crendo na Tua misericórdia, eu peço que todos sejam alcançados pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu sangue, eu apresento todos aqueles que estão padecendo de algum tipo de doença física, de alguma doença no corpo, aqueles que estão padecendo de enfermidades, como feridas na pele, ferimentos graves, feridas que não cicatrizam, feridas que estão sendo difíceis de fechar, eu peço que o Teu sangue precioso venha se derramando e venha selando todos esses ferimentos, eu peço, Senhor, por muitos que padecem com doenças da alma, muitos que trazem marcas amargas do passado, que causou uma ferida profunda da alma e que está sendo difícil de curar, muitos estão desesperados e perdendo até mesmo a fé, que todos sejam tocados e alcançados pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, eu peço, Senhor Jesus, por todos aqueles que padecem com as doenças do pecado, e eu peço, Senhor, que da mesma forma que um dia o Senhor passou pela vida de Ezaquiel e que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, acolheu todas as misérias de Ezaquiel, que o Senhor curou a vida de Ezaquiel e deu a ele a conversão, deu a ele uma vida nova, peço, Senhor, que da mesma forma, Jesus, filho de Davi, que passou pelo cego Bartimeu, um dia tu passastes por aquele homem que estava mendigando à beira do caminho, e quando ouviu aquele homem gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, o Senhor se compadeceu do grito daquele homem, quando a multidão pedia para que ele se calasse, ele gritava com mais força, hoje eu grito, Senhor, com força, com a força da minha alma, por cada um destes Teus filhos que precisam ser alcançados por Ti, que precisam ser curados, muitos senhores precisam ser curados da cegueira, mas é da cegueira espiritual que impede que eles possam ver, que eles possam enxergar os seus erros, que eles possam enxergar que os seus pecados estão impedindo deles receber as Tuas graças e as Tuas bênçãos, que todos sejam alcançados por Ti, da mesma forma que aquele cego Bartimeu foi alcançado por Ti, da mesma forma que ele foi tocado e curado por Ti, e passou a Te seguir, que ele ganhou uma vida nova, que esses Teus filhos possam ser curados, e possam seguir-te também, Senhor, que recebam hoje uma vida nova, da mesma forma, Senhor, que o Senhor passou pelaquela mulher hemorroíza, que havia sangrando por muitos anos, que muitos não acreditavam que um dia ela seria curada, que ela era desprezada e maltratada, sofria preconceito de todas as pessoas, o Senhor teve misericórdia daquela mulher, que apenas ao tocar a orla da sua veste, ela foi curada, e quando o Senhor disse, alguém me tocou, quem me tocou, ela não teve medo de falar, sim, Senhor, fui eu que te toquei, que esses teus filhos, agora que estão ouvindo esta oração, possam clamar pelo Teu nome, e possam tocar, mesmo que seja na orla da Tua veste, e receber a Tua misericórdia, receber a Tua cura, Senhor, de todas as doenças físicas, espirituais e emocionais, todas as marcas dolorosas do passado, todas as doenças do pecado, que impede desses filhos receber as graças, que todos sejam alcançados pela Tua infinita misericórdia, porque o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade, o Senhor é amor, leva, Senhor Jesus, todos esses Teus filhos a Deus Pai, para que todos eles, pelo poder do Teu nome, recebam as bênçãos de Deus, recebam as curas, libertação, a conversão, que a partir de hoje, Senhor, esses Teus filhos tenham uma vida nova, que todos sejam agraciados, que todos sejam curados, que todos sejam libertos, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu nome, pelas Tuas cinco chagas, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém.